Concursos do abacacacinho no YouTube! Já deixa o arrecadinho no sininho! Essa é a galera que vai comer o abacacinho Então vem pra cá! Já fica aqui de baixo nessa linha Vem pra cá! Come zero! Fica aqui! Qual o time de futebol que você torce? Flavengo! Torcida do Flavengo! Você? Torcida do Flavengo! Você? Flavengo! Torcida do Flavengo! E você? Flavengo! Flavengo! Você pode por outro lado e você vem aqui comigo! Vem pra cá! É o seguinte! Vamos preparar aqui! Vamos preparar aqui! Vamos preparar aqui! Olha aqui de contratação! Atenção aí meus anelos! Vamos ver o festival do abacacinho! Torcida do Flavengo! Vamos agora ao concurso do abacacinho! Quem encontra o abacacinho mais rápido ganha! Atenção! Valendo! Acuna! Acuna abacacinho! Acuna abacacinho! Acuna abacacinho! Quem for meu abacacinho vai ficar tudo ganha! 100 reais! Não pode pegar na corda! Não pega na corda! Não pega na corda! Não pega na corda! Quem pega na corda é desfazificado! É! Vamos pôr bem meu marido! Toma abacacinho! É 100! É 100! É 100! É 100 reais o brilho! É 100 reais a cunha! Vai! Vai! É! Esse negócio do abacacinho! Ele não pode se pegar na corda! vai! 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 Iê volta! Ropa a abacacinha! Se ele ven! Se ele ven! Se ele ven! Vai! Riga! Meu abacacinho! Pimentando a cita! Eita, desacarrou. Vai, olha o que é dele. Vai, olha o Robson. Cuida, Robson. Cuida, Robson. Cuida, vai, olha o meu pé. Vai, a rola de chacótica. Vou, vou pra casa. Ele tá do lado. Vai, dona Maria. Cuida, vai pra casa. Vem, o demônio. Vai. Vai. A porta do Senhor tem que estar fora. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esse aqui tá do meio. Vai, vai. Vai, com o meu macacinho. Que? Que? Que pareça. Esse aqui tá do meio. Esse aqui tá do meio. Esse aqui tá do meio. É o meu pica-pau, né? Que grato aí. Vai, vai. Macuinha. Macuinha. Quem tá mirando primeiro daí, já tem o tempo. Tem o tempo. Vai. Macuinha. Vai. Vai, vai. Levanta pra embora, cuê. Vai. Levanta pra embora. Vai, vai. Levanta pra embora. Vai, vem do meio. Vai, levanta pra embora. Vai. Vai. Esse aí tá do meio. Eita. Tá brincando de tal. Ó, roda. Vai. 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 É sim. Vai. Está passando tempo. É sim. Reage um prêmio. É correu. Juntou. É monto. Eita aqui, essa aqui é para o sucesso Eita aqui é para o sucesso O meu amigo aqui, menino, vai cortar a mão, cortar a mão, vacuna Eita aqui, cara, vai, vai Vai, 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 sai do bem, vacuna, vacuna Eita aqui, cara, vai, vai, vai Vai, 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 vai O meu baguninho aqui, o magrinho aqui vai ganhar, falta um pouco para ele Vai por baixo, vai por baixo, vai, ó, ó, fica por baixo, desce o pé, fica por baixo, desce o pé Fica por baixo, desce o pé, vai, por baixo, desce o pé Por baixo, desce o pé, e o tempo está passando Manificadora, caindo, vai, dá Está indo bem, está indo bem Vai aí, cara, esse aqui pegou a manha Esse aqui pegou a manha agora Chegou a manha, pegou a manha, vai Levanta o pé, levanta o pé, levanta o pé Levanta o pé, vai, vai Sai da manha Essa aqui não mostrou nada Eita aqui não mostrou nada Eita aqui não mostrou nada E aí 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 agora vai e aí atleta foto o fan Atenção, volta pouco, volta pouco, volta pouco, atenção, volta pouquinho, volta pouquinho, maconha, vai, vai caprichar, vai pro baixo, atenção, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo do abacacilha, ei, tá danado, ele vai ganhar, volta pouquinho, volta pouquinho, mais duas mortinhas ele ganha, vai ficar só o senso, atenção, vai, morde, maconha, mira, mira, mira. Atenção, ajeita pra ele, 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 atenção, volta pouco, volta pouco, volta pouco, volta pouco, levanta, 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 levanta Atenção, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, vai, morto, que isso era! O que é isso? Ah! Vai! Vai! Que intençante! Ai, ninguém voltando! Vai, mano! Vai, mano! Ei, tá do nada! Bota a mão! Bota! Já vai, vai! Vai, agora vai! Vai, agora vai! Bota a mão! 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 Olha a cara do Kama O outro espetáculo é só amanhã, 8 horas, dá tempo, pode ficar lindo, senhor? E ele ganhou, sim, é... Vem pro Chiquinho Circo, hoje tem espetáculo, vem curtir o show do circo mais premiado Vem pro Chiquinho Circo, hoje tem espetáculo, vem curtir o show do circo mais premiado Tem alegria com paquera e pif-pafi E o pro Chiquinho, esse é show de verdade Vem com a gente, você vai curtir, você vai se alegrar, vai se divertir Tem muitas palhaçadas, muita emoção, o Chiquinho Circo tá no meu coração Vem com a gente, você vai curtir, você vai se alegrar, vai se divertir Tem muitas palhaçadas, muita emoção, o Chiquinho Circo tá no meu coração Vem pro Chiquinho Circo, hoje tem espetáculo, vem curtir o show do circo mais premiado Vem pro Chiquinho Circo, vem curtir o show do circo mais premiado Tem musical da Prozzi, o Hulk e o Mundo Bita Com Emily na faixa dupla, a galera se agita Tem tecido marinho com Lays Aminés Você vai dançar com uma fuxiquelis No globo da morte vai acelerar Vai às alturas, contete na poça capilar E a ela campela espetacular Com seu contorcionismo de arrebiar Aí ela é top, ela é nota mil O Chiquinho Circo é o melhor do Brasil Música 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 Legenda por Sônia Ruberti